Música Eu gostaria também de comentar com vocês sobre um problema que está havendo com as sacolinhas aí que diz que contamina o meio ambiente e tudo. E dizia o porquê disso aí. Mas tem uma indústria por trás que está querendo acabar com a sacolinha. Primeiro porque a sacolinha custa. Eles não querem dar sacolinha. E principalmente os supermercados são obrigados a dar sacolinha. Porque eles têm que acondicionar o produto que eles vendem. E a sacolinha é a maneira mais barata ainda. Agora por que sobe a sacolinha? Por que muita gente bate em cima e tudo mais. E estão fazendo inclusive a sacolinha ecológica. Na verdade está tendo uma enganação aqui. Eles estão colocando, quando você vê no supermercado, às vezes principalmente você ganha uma sacolinha e está escrito oxi biodegradável. Ecologicamente correto. Isso aí é um grande engordo para a sociedade. Primeiro, esse oxi é um produto químico que eles colocam junto quando faz a sacolinha. Para daqui a 5, 6 meses ela se desintegrar. Mas ela não vai... A sacolinha biodegradável, ela tem que se compostar. E essa sacola não se composta, essa com oxi bio, por quê? Porque ela esfarela esse saquinho em milhões de pedacinhos. E quando uma sacolinha fica no chão, esses milhões de pedacinhos pequenininhos começam a filtrar no solo. Além disso, esse oxi se transforma em cobalto. E cobalto é um produto nocivo ao nosso meio ambiente. Isso aí vai contaminar. É um metal também que vai contaminar. Inclusive vai contaminar o solo, os lençóis friáticos. Nas futuras gerações poderão ter grandes problemas por causa desse oxi biodegradável. Então, quando vocês verem uma sacolinha oxi biodegradável, procurem evitar isso aí. O biodegradável é uma coisa. O oxi bio é diferente. É um produto químico que é colocado e dizendo que é oxi biodegradável. Então, esse oxi aí que é o grande problema aí. São duas empresas aqui que vendem para nós esses produtos. Está praticamente, eu não sei a consciência de cada um que está usando isso aí. Mas tem que evitar esse oxi biodegradável. Nós estamos na reciclagem há mais de 20 anos já. E uma das grandes preocupações nossas é realmente o meio ambiente. E o meio ambiente, ele inclui também, além de limpar o meio ambiente e tudo, uma educação ambiental. Então, vamos começar para limpar a limpeza no ambiente. Hoje, a gente recicla esse material. Vocês vão ver aqui, nós fizemos a lavagem, classificação. É uma área suja, uma área que exige água, barulho, inclusive. Tem muito. E muita gente não quer fazer isso. E por que eu optei por isso? Por amor ao ambiente. Porque se eu não fizer isso aqui, quem é que vai fazer? Ninguém quer fazer. Então, eu estou fazendo aquilo que muita gente não quer fazer. Que é um custo muito alto de lavar, que tem custo desse processo de lavagem, por exemplo. Exige muita energia, exige muita manutenção nos equipamentos, equipamentos caros e equipamentos que se degradam rapidamente. Então, a gente está fazendo isso aí. Por quê? Por amor ao meio ambiente. E quando você vê um monte de plástico, geralmente nos lixões, ou mesmo na rua, no rio, aqueles plásticos que intoxicam. É uma coisa que está morta ali. Você vê aquele plástico ali não serve para nada, só para poluir o meio ambiente. Quando a gente tira aquilo, a gente recicla, você vê que num processo, ele começa a se mexer. Ele começa a dar vida. Faz uma peça nova, faz um frasco novo, faz um saco de lixo. Então, você vê que você tira uma coisa que estava morta, você traz para viver novamente. Por isso que é apaixonante. Eu digo que a reciclagem é a ressurreição da natureza. Porque você tira uma coisa que estava morta, você deu vida novamente. E você pode dar muitas vidas por esse plástico. Ele volta, você recicla. Recicla mais de 10, 12 vezes, 15 vezes, dependendo de como é o processo e como é a agressão do meio ambiente a esse plástico e como você conserve. Então, por isso, é muito importante contar com a colaboração da população, da comunidade, na parte de educação ambiental. E um dos desejos nossos aqui também, e já recebemos muitas excursões de crianças e até de jovens, inclusive universitários que vieram aqui, da parte que faz o meio ambiente, de ver como é que é o processo. E essa educação ambiental é fundamental. Teremos que investir muito. E é um desejo que eu tenho aqui de mostrar. Quando uma criança vai lá em casa dela, separa um potinho de iogurte, que ele dá uma lavada no potinho de iogurte, no frasco de leite, lava e põe no lixo para vir para reciclagem. Ele vem aqui e depois vê que produto final ele fez. Então, fazemos um show para mostrar isso aí. Só que precisamos ter apoio do poder público, precisamos ter apoio da sociedade e de outras entidades que possam apoiar a reciclagem. Porque hoje a indústria de reciclagem está sofrendo até mais do que outras indústrias, devido à situação de impostos, que são muito caros. Nós temos um saco de lixo, hoje tem mais imposto do que um saco de lixo, por exemplo. Eu não vou entrar em detalhes aqui de quando, mas é um absurdo. E isso sai caro. Quando o plástico reciclado está próximo do custo de um preço do virgem, o pessoal vai preferir comprar o virgem, não vai comprar o reciclado. E por que está um saco caro? Porque o processo é muito caro. E esse processo não tem sentido nenhum. Pelo contrário, tem impostos que são mais caros do que o virgem na reciclagem. E você tira isso do meio ambiente, já tem uma recuperação ambiental aí. Você gera emprego, você gera renda, gera impostos e não tem incentivo nenhum para isso. Então, deixar-se alerta aqui, para quem ouviu essa gravação aqui, que tome um pouco mais de consciência, se conscientize mais que precisa de educação ambiental e também esse apoio da sociedade e do governo. Bom, galera, eu espero que tenham gostado. Primeiramente, agradecer ao Luiz, a Realplast, por essa oportunidade de estar gravando aqui na empresa dele. Espero que tenham gostado. Espero que curtam, compartilhem, porque educação ambiental faz parte da nossa vida hoje. Então, os nossos três R's, né? Reduzir, reciclar, reutilizar. Isso faz parte da gente. Se não faz, nossa natureza já era. Como o Luiz falou, até a questão do rio, a questão da comissão, o feio, o bonito. Da vida à morte, da morte à vida, renascimento 100%. Está comigo, está com Deus, no seu, no meu, no nosso canal Biomax. Valeu, galera. Até a próxima. Luiz, novamente, obrigado. Obrigado, novamente. Eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado. Partiu. Obrigado. 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 Obrigado.